Boa tarde! Começa agora o programa Conversa de Bicho. Aquele que esclarece suas dúvidas. Eu sou a Carol. E eu sou a Ana. E no episódio de hoje, a gente vai responder o Carlos, de Indaiatuba, São Paulo, que perguntou, tem um gambá no meu jardim, e agora? Bom, Carol, eu acho que a gente pode começar explicando quem é o gambá, né? É, é uma boa, né? O gambá é um animal do gênero de delfis, englobando algumas espécies diferentes e conhecido popularmente como saruê, timbu, micurê, sarigué ou mucura, dependendo da região em que você residir. Ele é um marsupial nativo do Brasil, parente dos cangurus e coalas, ou seja, ele tem um marsupio... Calma, Carol. Eu acho que a gente precisa primeiro explicar o que é marsupio, doida. Gente, o marsupio é aquela bolsinha pra guardar os filhotes, tipo a do canguru. Os marsupiais dão a luz a filhotes que ainda não estão totalmente desenvolvidos, e então depois de nascer eles passam um tempo nesse marsupio até terminarem de se desenvolver. Então sim, o gambá, ele também tem aquela bolsinha. Eles possuem até uma aparência que pode parecer meio ameaçadora pra alguns, com a sua cauda longa, suas orelhas grandes, que podem ser brancas ou pretas, dependendo da região. Mas a verdade é que um saruê é um animal inofensivo, extremamente importante para o equilíbrio do ecossistema urbano. E atenção, não confundam, ele não é aquele preto com lista branca que vemos nos desenhos. Aquele é de outro grupo de mamíferos, ele não é marsupial, não é o bicho que vocês vão ver andando por aí em fios elétricos. Exato. E isso que você falou sobre a importância deles, a gente consegue observar na prática, por exemplo, com o controle de pragas. Eles comem aranhas, baratas, carrapatos, escorpiões e até serpentes. Então, apesar de as pessoas acharem eles feios, parecidos com ratos, eles são grandes aliados quando eles estão de passagem pelos nossos quintais. E além disso, eles também comem frutos e flores, então eles ajudam a dispersar sementes e polinizar flores. Tem um papel muito importante no ecossistema como um todo mesmo. E agora que a gente já apresentou ele pra vocês, a gente vai desmistificar alguns mitos bem famosos sobre o Saruê. Muitos ainda acreditam que ele é agressivo ou que transmite doenças. Mas isso não é verdade. O Saruê é um animal tímido e na maioria das vezes vai tentar se esconder ou fugir se sentir ameaçado. Quando ele se encontra realmente encurralado, ele pode fazer aquela pose de ataque, às vezes pode até ficar em pé com os braços abertos pra fingir ser maior, sabe? Tipo aquele meme do Tamanduá Bandeira, que falamos esses dias. Abrir a boca, fazer tipo um rosnado e dar uns botes em falso, que é pra assustar mesmo e você cair fora. Coloca aí, produção, o som dos rosnadinhos do gambá. Eita! Fofo. Tá, mas a mordida, de fato, é meio que o último recurso. Então, só se ele estiver te dando todas as ameaças e você for lá colocar a mão, aí ele vai te dar uma mordida. E o famoso spray de fedor, Ana? Nossa, gente, eu acho que esse é o principal mito. Galera, o nosso Saruêzinho brasileiro não solta jatos de fedor. Esse é um comportamento daquele gambazinho dos desenhos, preto e de listras brancas, que a gente falou antes. E, ó, pra ninguém errar mais, esse dos desenhos, na verdade, se chama kangambá ou jaritataca. Não é gambá. E ele é parente dos furões. Pra não falar que o Saruê não tem fedor nenhum, ele tem, sim, umas glândulas perto da cloaca, que é tipo um ânus, como a gente explicou direitinho no episódio da galinha. Se você ainda não viu, pode ir lá procurar, que aí você vai entender o que é cloaca. E nessas glândulas, eles liberam um líquido fedido, mas ele não é um jato. E ele serve pra marcar território, atrair parceiros ou pra se defender, mas na defesa é algo meio involuntário. Tipo nossa avó, que quando ri muito, faz aquele xixizinho sem querer, sabe? Exato. Então, eles podem ser fedidinhos, sim, mas não é um cheiro fétido igual do kangambá. A verdade é que o Saruê só quer continuar sua vida em paz, longe de conflitos. E aproveitando o gancho, Ana, eu acho que a gente pode falar também sobre a tanatose, que é outro método de defesa deles. A tanatose, traduzindo pra vocês, nada mais é do que o famoso não reaja, ou finge de morto que ele vai embora. Lembra aquela cena do filme A Era do Gelo 2, dos irmãos Gambás, Crash e Ed? Aquela que ele finge que morre, mas aí ele ressuscita quando o irmão fala que vai rolar na caca. Essa mesmo. Então, a tanatose é esse comportamento de se fingir de morto pra tentar escapar dessas situações de perigo. Já que seus predadores, como por exemplo o Gato do Mato, perdem o interesse em animais mortos. Agora, voltando pra pergunta que deu inspiração a esse episódio. Se um Saruê aparecer na sua casa, o que fazer? Bom, a primeira coisa é, não entre em pânico. Como vocês já viram aqui, ele não quer roubar sua casa e matar sua família. Ele só tá lá na sua casa, ou no seu quintal, porque provavelmente tem algum alimento ali disponível, ou ele caiu de algum lugar e tá doido pra ir embora. Exato. Então, o que você precisa pensar primeiro é, aonde ele tá? Se ele tiver em uma árvore, no seu quintal, comendo umas frutas, passando pelo muro, a resposta é simples. Nada. Não faça nada. Ele tá de passagem, ele não vai ficar ali por muito tempo, até porque eles são nômades. Ai, mas ele tá comendo minhas frutas. E daí, cara? A gente construiu cidades no habitat deles, e a gente tá desmatando cada vez mais. E é só por isso que eles estão aparecendo aqui nas cidades. Então, você não vai matar o bichinho só porque ele tá comendo suas frutas. Inclusive, gente, isso é crime ambiental. Agredir um animal silvestre é crime ambiental. E não esquece também que ele pode comer outros animais que você também não quer na sua casa. Exatamente. E se ele estiver no chão do quintal, e você não tiver animais domésticos, não pode deixar nenhum lixo exposto pra fora, tá? Fecha bem a sua casa e evite se aproximar do saruê. Ele provavelmente vai encontrar um jeito de sair sozinho, porque eles são ótimos escaladores. Ah, importante, mencionar que eles são noturnos. Então, se você encontrá-los de dia, saiba que eles podem preferir ficar escondidinhos e procurar uma rota de fuga só à noite. Agora, se já tiver passado mais de um dia, e você perceber que ele tá lá sem meios pra sair, você vai precisar ligar pra algum órgão e fazer o resgate. Evite tentar pegar o animal, gente, pois isso pode assustá-lo ainda mais. Mas imagina que pra ele, a gente é gigante. Então, se você pode acabar se machucando se você tentar pegar ele e manusear, botar pra fora de algum jeito, né? Ele pode acabar te dando uma mordida. E é a última coisa que a gente quer. Sim. E outra coisa é que se ele estiver também no chão do seu quintal, mas você tiver um cachorro, é muito importante colocar o cachorro pra dentro ou em outro local até o gambá sair, ou o órgão que vai fazer o resgate chegar. Porque o cachorro vai colocar a vida do gambá em perigo. E de qualquer forma, o contato entre animais domésticos e selvagens também pode proporcionar a transmissão de zoonoses, né? Que são algumas doenças. Então, evitar isso é muito importante mesmo. Exatamente. E outra coisa também, se ele estiver dentro da sua casa, o mais importante é dar espaço pra que ele possa sair. Feche qualquer lixo de novo, que seja aberto. Feche as portas dos outros cômodos. E, se possível, deixe uma janela ou uma porta aberta no cômodo que ele tiver pra que ele consiga encontrar o caminho de volta pra fora. Caso ele não consiga sair ou fique preso, a melhor atitude é realmente ligar pro serviço de controle de animais da sua cidade, ou pra polícia ambiental, para os bombeiros, ou até uma ONG especializada que faça esse trabalho. Cara, eu já ouvi muita história também de gambá no fogo. Às vezes o pessoal começa a ouvir uns barulhos no teto da casa, descobre que tem um saruê ou uma família de saruês morando no fogo. Nesse caso, gente, a remoção de ninhos configura crime ambiental. Então, a saída é você aguardar o animal sair do forro e fechar qualquer acesso que eles possam ter a esse local. Se for um indivíduo adulto sozinho, provavelmente ele vai sair durante a noite pra procurar comida, e aí você pode aproveitar essa oportunidade pra fechar a entrada ao forro. Se for uma fêmea adulta com os filhotes, você vai ter que esperar eles crescerem. Porque, pensa, a mãe vai sair pra procurar comida de noite e vai deixar os bebês no ninho. Se você tampar a entrada, como é que a mãe vai voltar pra alimentar eles? Como é que eles vão conseguir sair? Então, no fim, você não vai resolver nenhum problema. Mas fiquem tranquilos. Porque na vida adulta, eles são solitários. Além de nômedes. Ou seja, eles estão sempre mudando de lugar. Então, quando eles crescerem, essa família vai se dispersar sozinha. E acredite, eles não querem morar todos unidos no forro da sua casa pra sempre. Gente, nem a gente quer morar com os nossos pais pra sempre. Imagine eles! Exato. Então, é isso. Assim que os animais crescerem e você perceber que eles foram embora, aí você tampa o acesso ao forro. Beleza? Agora, um cenário totalmente diferente é se você achar só a ninhada de bebês caída em algum lugar. Sem a mãe pôr perto. Essa é outra questão que também recebemos aqui, de pergunta no programa. E a gente vai usar todo um episódio pra explicar certinho sobre isso. Porque é muito mais complicado do que parece. Então, fiquem ligados. Mas spoiler, gambá não é pet. Exatamente, gente. Não tentem criar ele em casa. Até porque, mais uma vez, é crime ambiental. Exato. E lembrem-se de que o Saruê não quer fazer mal a ninguém, gente. Ele só entrou na sua casa por acidente e provavelmente procurando alguma comidinha pra ele, coitado. Então, pessoal, é isso. O Saruê pode parecer assustador à primeira vista, mas ele é um aliado muito importante pra natureza e também pra nós, controlando pragas urbanas. Da próxima vez que você encontrar um Saruê, já sabe o que fazer, né? Mantenha a calma, dê espaço e, se necessário, peça ajuda profissional. E se você curtiu esse episódio, não se esqueça de seguir o podcast e compartilhar com seus amigos. Até a próxima! Tchau! Tchau!